Somos o país dos Jogos Rio 2016. Quando é dada a largada, logo o coração acelera. É natural, o maior evento esportivo do mundo está na nossa casa. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Somos anfitriões. Somos anfitriões. Somos anfitriões. Somos anfitriões. Somos anfitriões.